Olá revendedor e revendedora, será que eu sei trocar um botijão de gás? Estou aqui, passando o final de semana na casa da minha prima e o gás acabou. E agora, vamos lá, vamos fazer o teste junto com vocês? Primeiro, nós temos que analisar o volante informativo. Alguns, durante o transporte, eles se perdem. Mas, para o consumidor é fundamental perceber se tem esse volante informativo. E o lacre? O lacre também é importante para o consumidor final verificar. Você dona de casa que está assistindo esse vídeo também, verifica se o botijão que está chegando aí na sua casa, ele está chegando lacrado. E aí, eu uso a faquinha porque eu não tenho unha, tá gente? Mas aí você tira, os meninos da entrega, eles são bem mais práticos e ágeis que eu. Você tira o lacre, né? Esse botijão aqui veio lacrado. Não estou fazendo propaganda de nenhuma marca, tá? De gás. Esse botijão de gás, ele está no lugar que não pode estar. Já falei para a minha prima aqui que ele não pode ficar aqui. Ele está em um ambiente fechado. Isso também é proibido pelas regras, tá? Vocês vão observar a validade do regulador, registro, como você queira falar aí na tua região. Esse aqui está na validade. Atrás dele tem, ó, validade dezembro de 2020. Então, ele está, sim, na validade. E aí, coloca-se ele nesse lugar irregular. Vamos lá, Sandra. E encaixa ele. Temos que fazer o teste. Eu acho que o teste não vai dar para fazer filmando, pessoal, mas... O doura é... 10 a 0 para o botijão de gás aqui. Falta força aqui minha. É muito simples, muito fácil. As donas de casa têm medo de fazer a instalação do botijão de gás. Já está rosqueado aqui. E agora a gente vai fazer o teste da buchinha. Vocês viram como é fácil? A Sandra também sabe trocar botijão de gás. Um beijo e até o próximo vídeo.